O segundo e o terceiro de Volta para o Futuro foram filmados em sequência no período de 11 meses, enquanto a parte 3 era filmada e a parte 2 já era editada. Os dois filmes foram lançados com seis meses de diferença. A clássica cena que Marte volta para o futuro com a máquina do tempo energizada por um raio que cai na torre do relógio aparece nos três filmes. Thomas F. Wilson ou Buford Tannen fez ele mesmo o truque de laçar o Martin McFly no começo do filme sem dubledos ou efeitos especiais. Clint Eastwood permitiu que usassem o nome dele no filme e afirmou que ficou feliz com a homenagem. O drive-in que aparece no filme foi construído especificamente para De Volta para o Futuro Parte 3 e demolido imediatamente depois, nenhum filme foi exibido nele. De Volta para o Futuro Parte 3 é o único filme em que Doc interage com alguém da família Tannen. J.J. Bowen foi o único ator da gangue dos Tannen que apareceu nos três filmes. O presente em toda a trilogia de Volta para o Futuro é o dia 26 de outubro de 1985. De Volta para o Futuro Parte 3 foi a sexta bilheteria de 1990 e não foi indicada para nenhum Oscar. Em todos os três filmes o Martin McFly é nocauteado e todas as vezes ele acorda pedindo pela mãe. Nos três filmes os personagens Tannen terminam cobertos em esterco. Durante toda a trilogia, os DeLoreans e suas duplicatas viajaram quinze vezes pelo tempo, em um total somado de quinhentos e setenta anos para o passado ou para o futuro. Se você tivesse uma máquina do tempo, qual época você visitaria? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. E aproveite e assista aos outros vídeos do canal, que tem uma caralhada de vídeo muito legal no canal para você ver. Christopher Lloyd sempre quis fazer uma continuação em que Doc e Martin McFly voltariam no tempo dessa vez para a Roma Antiga. Os direitos das sequências de De Volta para o Futuro pertencem a Robert Zemeckx e Bob Gale, os criadores do roteiro. Em uma entrevista, neste ano, em 2015, Zemeckx garantiu que enquanto eles estiverem vivos, não vai ter sequência de De Volta para o Futuro. Melhor assim! Gostou desses quadros para De Volta para o Futuro aqui? Legal, né? Todo mundo curte esses três quadrinhos. Tem lá, né? Tudo é Incrível. Tudo é Incrível.com.br, digita o código RABUGENTOS, você vai ganhar 10% de desconto e vai ter esses quadrinhos legais aqui para você comprar lá. É legal, cara, é legal. Eu só não sei ainda onde eu vou colocar isso aqui, porque, sério, não tem muito espaço aqui. Daqui a pouco vai acabar a parede aqui em casa. Mas, ó, é legal. Três quadrinhos separados, ó. Ó, ó, ó. Eu não vou devolver essa porra não, é minha. É legal. É legal. É legal.